Olá, meus amores! Como vocês estão? Estão tudo bem? Que bom! Agora nós vamos para a nossa aula de inglês. Então vamos começar de novo, né? Porque a aula de inglês tem a palavra aqui do lado, do hello, que é o nosso conteúdo de hoje e também, né? É uma saudação, que é olá. Então já vamos iniciar? Vamos lá! Olá, né? Hello! Muito bem! Vamos lá, mas antes nós vamos iniciar com a nossa canção do dia. Isso mesmo, para animar. Vamos cantar a música do Limão, Meu Limoeiro. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez esquindolelê, outra vez esquindolá-lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez esquindolê-lê, outra vez esquindolá-lá. Lá, 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 l Olá, olá. Muito bem. Vamos para a nossa aula de hoje, certo? É um conteúdo bem legal. É um conteúdo mais simples, pois aí nós teremos outras aulas dela. Vamos aprender palavras em inglês. Que ainda é ansioso para aprender? Olha, que legal. Então, vamos aprender palavras em inglês. Prestem atenção na pronúncia, certo? E no que significa, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso slide, certo? Vamos colocar o nosso slide, que fica bem grande para vocês, não é? Então, vamos lá. Vamos esperar carregar. Pronto, vamos lá. Vamos aqui para o nosso slide de hoje, certo? Inglês, que é o nosso, nossa disciplina. Infantil, 5. Data, 8 de fevereiro de 2021. Professora Luana, olha aí essas crianças bem animadas para aprender inglês. Quem também está animado para aprender inglês? Eu, muito bem. Vamos lá. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Cada criança está com uma letrinha. Olha aí, vamos olhar as cores das plaquinhas e qual é a letra, certo? Olha aí. Primeira placa, que cor é? Amarelo. Nós vamos aprender as cores em inglês também, viu? Mas vamos falar em português. Amarelo. E qual é a letra que está dentro dela? A letrinha H. Muito bem. Segunda plaquinha. Que cor é? Vilais. Isso mesmo. E qual é a letrinha que está dentro? Letrinha E. Parabéns. Próximo. Qual é a cor da plaquinha? Verde. Que letrinha está dentro? L. Isso. Próxima plaquinha. Que cor é? Laranja. Muito bem. E qual é a letrinha que está dentro dela? L. L. Tia Luana, duas letras L? Sim. Igual está aqui do nosso ladinho. Aqui na minha lousa, que é atrás de mim. E por último, que cor é? Rosa. E qual é a letrinha que está dentro? O. Muito bem. Então, essa palavra é composta por a letrinha H. E. L. 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 O. Que forma a palavra hello. Isso mesmo. Diga comigo. Hello. Mais uma vez. Hello. Tia Luana, eu estou falando hello. Mas o que é que significa a palavra hello? Olá. Olá. Isso. Quando a gente quer falar olá, amigo, né? A gente diz hello. Ok? Então, vamos lá. Diga comigo. Um, dois, três. Hello. Muito bem. Vamos dizer hello para a Tia Luana? Vocês vão dizer hello, Tia Luana? Tudo no três. Eu vou contar até três e você diz. Vamos lá. Um, dois, três. Ih, foi muito fraco. Diz assim, ó. Hello, Tia Luana. Vamos lá? No três, eu quero ver bem forte essa turma. Vamos lá. Um, dois, três. Muito bem. Agora sim, eu gostei. Pronto. Vocês não estão vendo os amiguinhos de vocês, mas eles estão assistindo a videoaula também, igual a vocês. Então, vamos dizer hello, coleguinhas. Vamos lá? No três, quero ver bem alto. Um, até eu vou falar com vocês, tá bom? Um, dois, três. Hello, coleguinhas. Vamos mais uma vez, que eu acho que teve gente que nem ouviu. Vamos lá. Um, dois, três. Hello, coleguinha. Muito bem. Parabéns. Essa é a nossa aulinha de hoje. Nós iremos aprender outras coisas também. Olha aí. Aí está só escrita, que eu vou ler para vocês, tá bom? Então, aí está dizendo assim, ó. Quando alguém chega para outra pessoa e diz assim, ó. Why to name? Aí ela vai responder. Então, vamos lá. Why to name? Aí, por exemplo, eu respondo. My name is... Que estou dizendo assim, ó. Meu nome é... Aí eu digo meu nome. Tia Luana, mas em inglês o meu nome não vai mudar? Não. Nome é nome. Por exemplo, se você viajar para fora do Brasil, que fala inglês, aí vão perguntar. Why to name? Aí você vai dizer. My name is... E você diz seu nome. Por exemplo, se alguém chegasse para mim. My name... What your name? Aí eu ia dizer. My name is... Luana. E não ia mudar a pronúncia do nome. É o seu nome. O nome que você foi resistado. Ok? Então, eu vou perguntar para você e você vai me dizer seu nome. Pode ser? Vamos lá. What your name? Aí você diz. My name is... E diz o seu nome. Ok? Diga comigo. My name is... Isso. Mais uma vez. My name is... Muito bem. Então, preste atenção. Você vai dizer. My name is... E diz o seu nome. Tá bom? Que nem eu fiz. My name is Luana. Aí você diz o seu. My name is... E diz o seu nome. Então, eu vou perguntar de novo. What your name? Muito bem. Parabéns. Olha, vocês aprenderam rápido. My name is... E diz o seu nome. Quando você quiser perguntar o nome de alguém em inglês, aí você vai dizer para essa pessoa. What your name? Você pode fazer essa brincadeira com a sua mamãe ou com o seu papai, com o seu irmãozinho, com alguém da sua família que mora com você. Você pode chegar e dizer assim, ó. What your name? Aí a pessoa vai fazer assim, ó. Você sabe falar inglês? Sei que eu tenho aula de inglês. A minha tia me ensinou. Aí a pessoa vai dizer, mas o que isso significa? Aí você diz, eu estou perguntando o seu nome. Né? Então, vamos lá. What your name? Aí se a pessoa disser assim, ah, meu nome é isso. Não tem que falar inglês. My name is... E você diz o seu nome. Ok? Então, what your name? É qual é o seu nome? Certo? E my name is... É meu nome é... E você diz o seu nome. Ok? Vamos ver essa menina aí, ó. Vamos apresentar para ela. Vamos lá? Junto comigo? Vamos lá. Quando eu disser três, nós vamos dizer. What your name? E ela vai responder o nome dela, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. What your name? Aí ela está dizendo assim, nesse balãozinho, ó. My name is Laura. Ela está dizendo o nome dela. Então, vamos perguntar de novo. What your name? My name is Laura. Como é o nome dessa menina? Laura. Ela disse, ó. My name is Laura. Muito bem. Vamos ver. Então, vamos fazer assim de novo. Nós vamos perguntar. What your name? Ela vai dizer. My name is Laura. A gente vai dizer. Hello, Laura. Olá, Laura. Porque nós já aprendemos o nome dela. Então, a gente vai dizer. Olá, Laura em inglês. Hello. Ok? Que é o nosso conteúdo. Vamos lá. Um, dois, três. What your name? My name is Laura. Vamos agora dizer hello. Hello, Laura. Nós estamos cumprimentando a Laura. Muito bem. Tem outra criança no próximo slide. Olha aí esse meninozinho. Agora, nós vamos perguntar o nome para ele. Certo? Mas, do mesmo jeito. What your name? Perguntamos o nome dele. Ele vai dizer. My name is... E vai dizer o nome dele. Nós vamos dizer hello. E dizer o nome dele. Ok? Vamos lá. Um, dois, três. What your name? My name is... Miguel. Ele disse que o nome dele é o quê? Miguel. Então, agora nós vamos dizer. Hello, Miguel. Muito bem. Vamos mais uma vez. What your name? My name is Miguel. Miguel. Hello, Miguel. Olha, nós conhecemos a Laura e conhecemos o Miguel. Eu sou assim. Olha essa menina se olhando no espelho. Ela está se olhando no espelho, se vendo, certo? E vendo o seu físico. Já, já você vai fazer uma atividade onde vai pedir para você se desenhar. Então, o correto é você fazer igual essa menina. Se olhar no espelho, tanto o menino quanto a menina. Olhar as suas características, seus olhos, seu nariz, sua boca, seu cabelo, né? A cor da sua pele, para poder você fazer bem bonito, tá bom? Olha essas duas crianças conversando. Essa menina está dizendo assim, ó. Hello, friend. Tia Luana, o que é friend? É amigo ou amiga. Se tiver mais... Se você chegar hello, friend para várias pessoas, você tem que dizer friends. Um sonzinho do S no final. Friends. S, tá vendo? Mas como ela só está falando com esse menino, então ela só está dizendo, ó. Hello, friend. Porque não tem o S no final. Porque não tem vários, é só um. Então, vamos ajudar ela a falar a mesma coisa. Vamos lá. Um, dois, três. Hello, friend. Muito bem. Mais uma vez. Hello, friend. Muito bem. Então, e o menino responde. Hello. Então, vamos lá. As meninas. Vamos falar hello, friend. E os meninos, hello. Tá bom? Quando eu fizer assim, é as meninas desse lado. E quando eu fizer assim, é os meninos desse lado. Então, vamos lá. Um, dois, três. Eu vou falar junto com as meninas. Um, dois, três. Hello, friends. Friends. Os meninos falam hello. Vamos lá. Um, dois, três. Hello, friends. Hello. Mais uma vez. Você não escuta as meninas falando e nem as meninas escutam os meninos falando. Mas você imagina que as crianças estão falando. Vamos lá. Um, dois, três. Hello, friends. Hello. Muito bem. Olha essas duas crianças conversando também. Ela, a menina está perguntando assim, ó. Hello. What's your name? Ela disse. Olá. Qual é o seu nome? Então, ele responde. My name is Pedro. Olha aí. Vamos de novo. A menina. Hello. What's your name? My name is Pedro. Ela perguntou. Olá. Qual é o seu nome? E ele respondeu. Meu nome é Pedro. Ok? Muito bem. Antes da nossa atividade, vamos cantar uma canção bem pequena. Mas que fala sobre olá. Hello. Olá. Olá. Como está você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Olá. Olá. Como está você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Antes, vamos cantar só em relação ao olá, hello. No lugar da gente falar olá, olá. Nós vamos dizer hello, hello. Como está você? Ok? Vamos lá. Um, dois, três. Hello, hello. Como está você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Hello, hello. Como está você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Muito bem. Vamos agora para a nossa atividade. Hora da atividade. Primeira página que você vai fazer é essa daqui. Hello. Bem em cima tem dizendo. Que é o conteúdo. Hello, olá. No numeral dois tem assim, ó. My name is. Meu nome é. De quem é essa atividade? É sua. Então você vai colocar o seu nome. Ah, tia Luana, eu estou com muita preguicinha de fazer. Minha mamãe vai escrever para mim. Pode? Não. Tia Luana precisa escrever o nome todo? Não. Se você quiser escrever o primeiro e o segundo nome, tudo bem. Se você quiser escrever só o primeiro, também não tem problema. Ok? Então, my name is. Meu nome é. E você escreve o seu nome. E no quadrinho tem assim, no numeral três. Glue your photo. Cole sua foto. Você vai escolher uma foto bem bonita e vai colar nesse quadradinho. Ok? Númeral um tem assim. Hello. Olá. Continua o nosso conteúdo de hello, não é? No dois tem assim, ó. Draw your hand. Está pedindo para você desenhar sua mão. Desenhe sua mão. Você vai colocar a sua mão. A palma da sua mão no livro e vai contornar com o lápis de escrever, ou com o lápis de coco, ou de cera. Você escolhe. Ok? E o numeral três tem my name is. E você escreve o seu nome de novo. Você pode pintar essas letrinhas onde tem my name is, meu nome é. Certo? E você pode escrever o seu nomezinho na linha embaixo. E por último, tem assim. Drain yourself. Desenhe seu... Faça seu desenho. Você vai se desenhar. Lembra que eu mostrei a meninazinha só olhando no espelho? Você se olha no espelho. Olha como é seu cabelo. Se ele é liso, se ele é cacheado. Se ele é longo, se ele é curto. Você vai se desenhar. Bem bonito. E nesse balãozinho aí, lá no número dois, hi, my name, é oi, eu me chamo. E você escreve o seu nome. Só o primeiro nome. Tá vendo como a linha é pequena? Escreve só o seu primeiro nome. E se desenha no quadro grande. Ok? Então, olha aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos voltar aqui o nosso slide, né? Voltar aqui pra mim, pra vocês me verem maiores. Olha aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. O conteúdo foi... Hello. Certo? Hello. Vamos cantar de novo? Antes da gente encerrar a nossa aula. Hello, hello. Como está você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Hello, hello. Como está você? Que bom te ver. Aqui mais uma vez. Na próxima aula de inglês, nós vamos cantar de novo. Tá bom? Essa musiquinha é hello, hello. Certo? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.